Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo que me querendo Let's go! Hitmaker Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo que me querendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo que me querendo Tá querendo, tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral Esse escar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora Não é hora de parar Chama as amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo que me querendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo que me querendo Tá querendo, tá sofrendo Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Joga o bum bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Jogo, bum, bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Jogo, bum, bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Ele tá vendo Descendo Tá querendo, tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo, tá sofrendo Tchau, tchau.